Vamos lá, vamos lá, dashboard, YouTube, porque estou aqui hoje para falar um assunto importante com vocês. Fala, beginner, seja muito bem-vindo ao Front Beginners. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge e você está no canal Front Beginners, onde a gente fala sobre programação, sobre tecnologia e muitas outras coisas. Aqui você pode aprender a programar, aqui você pode aprender sobre sua carreira na programação, aqui você pode aprender sobre como migrar de carreira, que é uma das coisas que acho que muita gente tem interesse quando eles vêm aqui para o canal. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é o mito do programador endeusado. Quando a gente está de fora da programação, a gente não entende, às vezes, muito bem como as coisas funcionam. E isso, às vezes, é um problema, porque muitas pessoas soltam por aí opiniões e opiniões sobre a programação, sobre como é ser um programador, sobre o que você precisa fazer para se tornar um programador. Nem sempre tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê é verdade, porque às vezes as pessoas não falam com tanto conhecimento de causa. E como a programação tem esse top trend, as pessoas tendo atrás buscar informação, às vezes a gente vê essas informações que nem são tão corretas assim. E hoje, para quebrar aqui o primeiro dos mitos, eu queria dizer para você que você pode estar pensando que programar, que codar é a coisa mais importante para se tornar um programador. De fato, ela é uma ferramenta que você vai precisar ter. Mas eu queria dizer para você que com base na minha experiência, com base na experiência de outros programadores, com base também num artigo que eu li essa semana de um programador que tem anos de carreira, que trabalha muito tempo à frente de times inteiros de programadores. E é um ponto que eu concordo muito. O código é menos importante que a regra de negócio. Calma, talvez você pode ficar um pouco confuso o que é a regra de negócio. E eu vou simplificar para você. No conhecimento geral sobre o negócio sobre o qual você vai codar, é mais importante que as suas habilidades de programador. Exatamente, é muito mais importante. E por esse conhecimento ser mais importante, é muito bom que você se prepare com pessoas que trabalham, que atuam no mercado de trabalho, que trabalhem em empresas, que te apresentem problemas diários do que acontece dentro de uma empresa. Essa pode ser a principal diferença do seu currículo na hora de você entrar no mercado de trabalho. E é por isso que eu queria falar hoje sobre a EBAC. A EBAC é uma escola que, além dos cursos de programação, tem cursos em diversas outras áreas. Eu vou mostrar aqui para vocês como, por exemplo, alguns dos cursos que ele tem e falar sobre um curso que, para mim, é um dos meus preferidos aqui dentro da plataforma. Aqui, como vocês podem ver, pessoal, a EBAC tem curso de design, programação, audiovisual, games, marketing, software, negócios, sobre moda, mas tem muito mais. Os cursos de carreira, de profissão, acho que são aí uns cursos mais completos que eles têm dentro de cada área. E o que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, que eu gosto muito, é o de TI do Zero ao Pro. Vou abrir ele aqui para vocês terem uma ideia de como é o curso, tá, pessoal? O curso de TI do Zero ao Pro, ele é feito para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, pessoal, de como ele funciona, ele é dividido em duas partes. E a primeira parte, você vai entender como funciona, de forma geral, a programação. E eles até trazem aqui, pessoal, um pequeno exemplo de como funciona. Aqui, ó, a sua jornada de estudo rumo ao mercado, ela tem aqui duas fases, né? A primeira fase é que você vai experimentar algumas áreas da programação. E aqui é bem legal porque você vai aprender um conhecimento geral e genérico de como cada área funciona dentro da programação. Dentro de uma empresa, que eu acho que isso é o mais legal. Já trazendo um pouco desse conhecimento específico de mercado para vocês. E como eu falei, não é só sobre programar. E sim sobre entender como funciona o mercado como um todo. Depois que você aprender um pouquinho, pessoal, você vai conseguir direcionar melhor a sua carreira. Você vai conseguir escolher uma dessas áreas para você se aprofundar e agora, de fato, realmente começar a entender como funciona com profundidade essa área. E aí que você entra aqui na fase 2, onde você vai se tornar um especialista qualificado em uma dessas áreas. Você vai escolher com qual dessas áreas você teve mais afinidade, qual faz mais sentido para você e vai começar a estudar aquela área. Acho que não é novidade para ninguém o quanto aí que um programador ganha. Existem milhões de vídeos no YouTube falando sobre isso, inclusive aqui no canal. Eu acho que esses valores para júnior, pleno, sênior aqui, são valores extremamente acessíveis. E como eu costumo dizer, talvez até um pouco abaixo do que o mercado paga hoje em dia. E posso falar pela minha experiência que é mais do que isso. E uma coisa que eles têm que eu gosto muito, que é essa questão de emprego garantido. Ou seja, pessoal, você tem ao final do curso uma ajuda da EBAC para conseguir o seu emprego. Você precisa cumprir algumas coisas, tá? Então, assim, você tem que terminar, obviamente, o curso. Você precisa participar aí do plano de carreira deles, que é um especialista deles vão te ajudar a desenvolver o seu portfólio, a desenvolver o seu LinkedIn, a desenvolver o seu currículo. E aí, te preparar para as entrevistas para que você consiga aí o seu primeiro emprego, tá? Então, tem ali algumas coisinhas que você precisa cumprir, mas nada do que você já não iria fazer se você não estivesse, de fato, procurando entrar no mercado de trabalho. Como funciona o curso dentro da EBAC? Bom, aqui são várias etapas que você vai ter. Você vai ter aulas online, você vai ter palestras gravadas. Você vai ter feedback, exercícios para você fazer. Ou seja, é muita prática. E como eu disse, uma coisa que eu gosto da EBAC é que você vai ter um tutor corrigindo todos esses seus trabalhos e te dando um feedback específico sobre o que você precisa melhorar ou sobre onde você acertou e o que você fez ali que está legal. Isso é legal porque você vai refazer, às vezes, o que você fez, apresentar uma melhoria, e eles vão corrigir de novo e trazendo ali de novo um novo feedback, dizendo se você conseguiu alcançar o que era esperado ou se você ainda precisa desenvolver mais coisas. E eles também trazem ideias de coisas que você pode desenvolver, além daquilo que você fez, além daquilo que é a tarefa, que fica como um desafio aí para você alcançar níveis mais altos dentro da programação. Se você quer começar na frente das outras pessoas, acho que faz todo sentido você se preocupar em escolher uma escola que vá te trazer situações do mercado real. E é por isso que a EBAC, além de tudo isso que eu contei para vocês, trouxe para quem é inscrito do canal aqui, como você já sabe, ela é uma parceira do canal, um cupom de desconto de R$200,00 que você pode estar utilizando para adquirir um curso dentro da EBAC. É qualquer curso, pessoal, não precisa ser o curso de TI, vai que você tem interesse em outra área, vai que você conhece pessoas que gostam de outra área, tem aqui todos os outros cursos em que você pode estar utilizando o cupom para conseguir o seu desconto aí de R$200,00. Por exemplo, eu quero trabalhar dentro da parte de analista de dados, né, ser um cientista de dados. Então tem aqui também, pessoal, você pode escolher outros cursos e aplicar o cupom de desconto em qualquer área. O link está aqui na descrição, não deixe de acessar e conferir tudo o que eles têm lá. Também tem depoimentos aqui nas páginas dos cursos, pessoal, que é muito legal vocês darem uma olhada para vocês entenderem as pessoas que já passaram por aqui e como elas veem o curso. Aqui mesmo no canal você encontra depoimentos de pessoas que nos comentários já passaram por dentro da EBAC e são muito positivos pelos comentários. E agora vamos voltar aqui para o nosso conteúdo e tentar entender o porquê que é tão importante você dar valor a professores que têm conhecimento de mercado. E agora você deve estar se perguntando, tá, Jorge, você falou que o conhecimento é mais importante do que as próprias habilidades codando. Mas o porquê, então? Me explica isso daí direito. E a gente vai falar sobre isso. Você pode se surpreender... Exatamente, você pode se surpreender, pessoal, com o quão fácil fica você codar algo, fica você construir algo quando você entende o motivo do porquê você está fazendo aquilo ou melhor ainda, quando você entende as regras genéricas do negócio com que você está trabalhando. E às vezes isso pode soar meio confuso, mas a gente vai trazer um exemplo para você que pode ficar muito fácil de você entender. Vamos considerar, eu, Jorge, trabalho em um banco, exatamente. Então, todo dia, praticamente, eu passo meus dias codando coisas que têm relação com o banco. Então, eu codo features de banco, certo? Que é muito importante para você que vai trabalhar no banco. Entender como funciona um banco, entender como funciona uma transação, como funciona um pagamento de um boleto, como funciona um cartão de crédito, como funciona um empréstimo, como funcionam as taxas, entre outras inúmeras coisas dentro desse mundo bancário. E aí você pode falar, ah, Jorge, mas isso você aprende com o tempo de casa, com o tempo que você está dentro daquela área. É verdade, você vai desenvolver esse conhecimento aos poucos também, se você não tem ele. Mas ele se torna mais importante com o passar dos tempos. E agora eu posso fazer uma bela de uma pergunta para vocês. Vamos considerar que a gente hoje vai aqui, a gente precisa desenvolver um software para uma empresa que é um restaurante. E eu te pergunto hoje o que você conhece sobre um restaurante. Você sabe como funciona um restaurante? Você sabe como funciona uma reserva de uma mesa? Você sabe como faz um pedido? Você sabe como esse pedido vai para a cozinha? Você sabe em que ordem isso é executado? Eu, particularmente, não sei. A gente até tem, talvez, uma visão geral de como funciona uma cozinha com base na experiência de que a gente é um usuário. Quando a gente sai e vai jantar em algum lugar, a gente vê algumas coisas acontecendo. Essa é uma habilidade importante também, pessoal, ser observador em algumas coisas. Mas, de fato, com profundidade, a gente não entende o negócio. A gente não sabe como ele funciona. E isso traz muita dificuldade para a gente na hora de codar algo. Porque se a gente não entende como funciona o negócio, como a gente vai construir uma solução para algo que a gente nem sabe como funciona? Talvez aquilo que a gente apresente não resolva da forma com que a empresa precisa. Talvez a gente apresente uma solução que vai engessar mais os processos, talvez vai dificultar mais os processos que aquela empresa tem, do que simplificar, que é o real objetivo de quando você está criando algo para uma empresa ou para um restaurante aqui no nosso caso. E isso se aplica a outras áreas também, pessoal. A gente pode pensar aqui em medicina, advocacia, qualquer outra área que você for desenvolver um software, é importante você ter um conhecimento sobre o negócio. Não é só sobre código. Nunca foi e nunca vai ser. E acho que isso é uma coisa muito importante também para o desenvolvimento da sua carreira. Porque com o passar dos anos, com o passar do tempo, dentro da empresa que você trabalha, por exemplo, ter o conhecimento da área de negócio, às vezes, pode ser mais importante do que ter o conhecimento ou habilidade técnica. Porque, às vezes, é isso que vai te levar a subir um degrau a mais na sua carreira. E é muito fácil a gente notar que isso é valorizado pelo mercado de trabalho, porque quando você trabalha em uma área, é muito provável que você vai ser admitido ou vai ser procurado por empresas da mesma área. Como já aconteceu comigo, por exemplo, em casos em que eu já fui procurado pela XP, pelo Banco Inter, por conta de que a minha experiência é toda bancária. Não só esses, teve outras startups que trabalhavam somente com Pix, por exemplo, que é um produto em específico que eu trabalho, que também já vieram atrás, que já conversaram comigo sobre algumas oportunidades. Então é bem evidente que, sim, é importante você ter essas habilidades. Mas como a gente faz para desenvolver ela, bom, aí você vai ter que, de fato, estudar algo sobre aquilo ou, pelo menos, ter um conhecimento prévio de vida. O que me ajudou bastante, quando, por exemplo, eu comecei a trabalhar dentro da empresa que eu trabalho hoje, é porque eu já era um usuário dos produtos que essa empresa tinha quando eu tinha a minha própria empresa. Então isso facilitou muito. Acho que quando a gente entende o negócio, é muito mais fácil a gente se desenvolver e até mesmo de forma mais rápida. Então o código, ele é importante, sim. E esse é um dos fatos que, às vezes, as pessoas não entendem. Elas acham que código é importante mais do que qualquer coisa. O código, ele é importante. É uma ferramenta pelo qual você vai desenvolver as atividades que você precisa. Mas temos que lembrar que a gente está resolvendo problemas. A gente tem que apresentar soluções que, no final, sejam práticas. E isso leva a gente ao meu próximo tópico. Que quanto antes você entender, melhor vai ser para a sua carreira. A linguagem de programação, ela é apenas um meio de você atingir um resultado. Se você não entende isso, pessoal, a programação pode se tornar frustrante depois de algum tempo. Porque você vai ver que as coisas vão te levar para caminhos que você, às vezes, não imaginava no começo. Mas é importante você entender isso o quanto antes. E por que eu falo isso? Quando a gente não entende que a gente precisa entregar valor para o nosso cliente, a gente não entende o real motivo do porquê a gente está codando algo. E com o tempo, como qualquer profissão, isso pode se tornar cansativo. Você vai começar a fazer uma coisa que você não vê o porquê de você estar fazendo aquilo. E acho que, como em toda área, isso acaba sendo frustrante. Você precisa se sentir parte de alguma coisa para aquilo fazer sentido para a sua vida. E o pior ainda é para quem está de fora, que nem vê como esse universo tudo funciona e tira suas próprias conclusões de forma errada de tudo isso. Então, quando a empresa te contrata ou quando você entra dentro de uma empresa para trabalhar como programador, não vai importar, de certa forma, vamos assim, ser um pouco agora generalistas, qual é a linguagem que você trabalha. Para o cliente final, o que importa é que você entregue uma solução que atenda à expectativa dele, que melhore a vida dele, certo? Então, se você codem X, Y, Z, isso não é importante. O que nos leva a um ponto em que você não pode ter uma linguagem de programação como estimação. E isso, às vezes, é um paradigma difícil de quebrar. E foi difícil de quebrar até para mim. Porque, às vezes, você passa horas, meses, anos estudando uma linguagem de programação, principalmente quando é a sua primeira linguagem de programação. E eu entendo, e é completamente normal, que isso seja parte do seu aprendizado. Você precisa, sim, se debruçar e gastar horas estudando uma linguagem de programação. Você vai querer descobrir mais sobre ela, vai se aprofundar a tentar entender o que está por detrás das cortinas. Você quer ficar um especialista, você quer se aprofundar naquela linguagem de programação e, de repente, você é convidado a aprender uma nova linguagem de programação. Por algum motivo que é alheio à sua vontade, por exemplo. Algo que a sua empresa está indo para um caminho e você precisa se adaptar, ou porque novas ferramentas estão surgindo e você precisa também se adaptar para uma nova linguagem, ou porque você vai construir um novo software que vai ser desenvolvido por uma equipe em uma nova linguagem e você vai estar nessa equipe, você vai acabar precisando entrar lá. Ou porque você começa, de fato, a ter que ter essa habilidade de ler códigos de outras linguagens. E aí você pode falar assim, tá, Jorge, mas isso acontece? Bom, eu acho que isso acontece e era uma coisa que eu não considerava no começo. Sim, você pode ter sua carreira focada em uma linguagem de programação, mas o conhecimento, ele nunca é demais. E você vai ver que, com o tempo, ele até se faz necessário. Principalmente quando você é uma pessoa que gosta de resolver problemas. Você vai acabar considerando aprender novas linguagens de programação. E eu acho que isso é totalmente aceitável, principalmente no universo que a gente vive de tecnologia, que ele é extremamente expansível. Ou seja, cada dia tem coisa nova e você precisa estar aprendendo coisas novas. A tecnologia evolui e você precisa estar se atualizando. E assim, pra justificar um pouco o que eu tô tentando colocar aqui em palavras pra você, você nunca vai receber um elogio do tipo, nossa, o código que você fez na linha 59 é maravilhoso. Que código lindo, que clean code, né? Obviamente que talvez você até receba elogios assim, olha, legal o que você fez aqui, gostei dessa loja, gostei de como você colocou isso. Em um pull request, quando algum colega teu de trabalho for corrigir o que você fez, pode ser que você receba esse tipo de feedback e é legal, mas por experiência própria eu vou dizer pra você que isso é muito raro. Acho que você vai receber elogios mais assim, nossa, aquela feature que você desenvolveu tá deixando os clientes muito satisfeitos. Olha, essa feature que você desenvolveu aumentou a nossa receita em 5% nos últimos 3 meses. Então assim, isso é o que interessa pro cliente final, isso é o que interessa pra empresa que você trabalha. Gerar lucro, resolver problemas. Basicamente é pra isso que você é contratado. E como eu falei aqui, não importa qual é a linguagem de programação. A gente acaba entrando em times que tem uma necessidade, naquele momento, de uma linguagem de programação. Mas como eu falei, tudo dentro do mundo de programação anda muito rápido. E pode ser que em algum momento você precise aprender novas linguagens de programação. Então eu acho que isso é uma coisa que faz de você um engenheiro de software, que é uma coisa um pouquinho diferente de ser só um programador. Você começa a ter de fato conhecimento sobre o negócio como um todo, sobre mais de uma linguagem. E uma coisa que eu digo pra vocês, pessoal, a primeira linguagem sempre vai ser a mais difícil. As outras são muito mais fáceis. Até porque, uma coisa que eu bato sempre na tecla aqui, que é muito importante, é que você saiba a lógica de programação. Depois que você saiba a lógica de programação, e é por isso que a primeira linguagem é tão difícil de aprender, ou muito mais do que a segunda, a terceira, a quarta, é porque na primeira, você vai desenvolver o seu método de estudo, que é uma coisa aí que vai levar um tempo pra você entender como funciona pra você. Você vai precisar aprender, além da linguagem de programação, a lógica de programação. O que às vezes acaba, que as pessoas acabam estudando isso meio junto. Mas quando você vai pra segunda linguagem, você não vai precisar estudar mais lógica de programação. Você já tem isso dentro de você. Você já sabe como as coisas funcionam. Você vai apenas precisar aprender como que é a sintaxe daquela linguagem de programação. Ou seja, como escreve, eventualmente uma coisa ou outra é diferente, principalmente se você mudar de paradigma, né? Mas, no final das contas, você já entende o universo como um todo. Toda a sua experiência passada da outra linguagem de programação vai vir pra essa linguagem. Então, você vai saber como fazer um FOR na linguagem que você aprendeu por primeiro. Então, agora você sabe pra que serve o FOR. Então, na segunda, você vai entender muito mais fácil como fazer um FOR. Então, muito se fala sobre esses mitos de se tornar um programador, de como entender a carreira de fato. Espero que eu tenha trazido aqui dois pontos que pra vocês possam abrir um pouco a mente de como é, de fato, o mundo da programação por detrás da tela do computador. Porque, às vezes, a gente vê muitas coisas por aí. A gente vê vídeos sobre como é a rotina diária, sobre como funciona, sobre o que você precisa estudar. Mas, às vezes, as pessoas não falam tanto a realidade. E eu acho que, assim, pessoal, é legal. É uma área muito gostosa de se trabalhar. É uma área onde as pessoas se ajudam muito. Mas também é uma área comum de trabalho. É uma área em que praticamente acontecem as mesmas coisas que acontecem em todas as outras. Você precisa entender, de fato, que programar não é sobre código. Mas, sim, sobre resolver problemas como qualquer outra profissão. E se você gostou desse seu vídeo, se isso aqui, de alguma forma, agregou algum conhecimento na sua vida, não deixe de deixar um comentário aí embaixo. Vamos pensar aqui hoje. Deixa aí um foguetinho. Quero que você deixe um foguetinho no comentário só pra dizer que você chegou até aqui. Você é bravo. Você é bravo demais. Chegou até o final do vídeo. Pessoal, se você não é inscrito no canal, é claro que eu vou pedir pra você clicar no botão aí embaixo e se inscrever também. Fazer parte da nossa comunidade, porque a gente tá aí voltando, trazendo vídeos pra vocês toda semana, um conteúdo novo, aprendendo alguma coisa junto, porque isso vai fazer com que a gente chegue cada vez mais longe. Valeu, galera. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.